Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada! Brinda a semana de informações, tá chegando o balanço geral aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, combinado não sai caro! A partir de agora a gente tem o Hemoculi, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Chega na hora do almoço e sai na hora do café! É o Balanço Geral, a revista de informação, de notícia, de entretenimento comunicando para os Vales das Gerais! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Eu estou aqui, na primeira segunda-feira, sem o grande mestre Silvio Santos, né? Que é uma grande referência pra gente na comunicação Passamos um fim de semana há pouco, távamos acompanhando aqui a reportagem da Record, né? Sobre essa figura ilustre do nosso Brasil, essa figura ilustre da comunicação O pai de todos na comunicação, passamos o fim de semana toda, celebrando e sentindo dor, né? Porque perder uma pessoa dessa envergadura, desse naipe, a sociedade tem que ser reconstruída pra trazer alguém pra repor essa figura Esse vai fazer falta! Silvio Santos, vamos pra cima! Não me abandone! Segunda-feira, 19 de agosto de 2024 O BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no pico da Bituruna Mostrando uma panorâmica de Governador Valadares Rapaz, que coisa linda, hein? É, quando a Bituruna tá nesse pedaço aqui, meio cinzentado É, eu não gosto, não gosto de ver bem verdinho E o rio tá esverdeado, olha Olha, é a Governador Valadares só crescendo, hein, gente? E cresce, cresce mesmo, hein? Nossa, viva Governador Valadares! Tem também imagens da câmera que fica aqui na Vila Rica, na TV Leste No prédio aqui da Vila Rica Mostrando aí a BR-116 Olha que quadro lindo, Bebeano Ah, bonita essa aí Ao fundo, o pico da Bituruna Eu quero uma foto com esse quadro aí Eu já pedi, hein? É, aí, ó Eita, nós! Temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar Varia entre 36 e 96% É o balanço geral Pedindo licença pra fazer parte do seu almoço E você pode participar aqui com a gente Através do nosso canal de interatividade O WhatsApp DDD 33 9911 1443 É nesse canal que você manda a sua foto Manda aí a sua fala de expectativa Sobre a semana, não é? Manda aí as palavras abençoadoras Que falam bem do Leste e do Nordeste de Minas É isso aí Você que tá fora do país também Pode mandar a sua mensagem, né? Quem sabe, através aqui do balanço geral Você consegue uma aparição aí Pra mostrar pra sua família Que você tá bem firme e forte E muito rico Especialmente quem tá aí Na Europa, nos Estados Unidos da América Esse é o canal da interatividade Venha interagir com a gente No nosso WhatsApp DDD 33 9911 1443 Obrigado a você que tá na fanpage da TV Leste No Facebook Acompanhando o Alvivaço Pega o link aí Distribui nos grupos de família E diga O balanço geral já está no ar A você que tá com a gente no Instagram Arroba TV Leste OF Tamo junto, misturado e abençoado E é lá que você acompanha as coisas de bastidores Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Olha